Esses caras sabem demais Tá valendo? Tá valendo, tá valendo Mas vamos apresentar nossa cerveja primeiramente O Weltenburger Kloster Caraca, meu amigo O Weltenburger Kloster Se tiver algum alemão aí mais original do que eu Pode falar se tá correto aqui, ó Porque sinceramente É uma cerveja da Alemanha Originalzinha da terra dos alemão Caraca, origem De seu preparo remota a 1050 Eita Ano da fundação do mais antigo Mosteiro produtor de cerveja do mundo Você tá lendo alemão aí? Não, eu tô lendo em português mesmo É o Google Translator automático Você tá traduzindo, pô? Não tô inventando não Caraca, velho É um fúdio aqui meio improvisado Você sabe essa paisagem aqui Esse frio É complicado, né? Mas o Mamutex aí me deu um Um alvará aí do programa E eu tinha essa viagem marcada aí com a minha família Há mais de anos já E queria mandar um abraço pra todo mundo aí do programa Dizer que a gente tá junto, tamo firme Cara, foi uma pena aí Aconteceu esse conflito aí de datas Mas queria agradecer a todo mundo do programa Que, pô, sensacional demais Que a gente tá feliz pra caramba com a repercussão Queria falar também que, pô, esse final de semana aí A gente teve a decisão do título do Mundial do Superbike Com o Jonathan Rui aí Levando o quinto título Que já era mais que previsível O Álvaro Bautista aí, como todo mundo sabe Tava com esse título na mão E acabou deixando escapar E, mais uma vez, deu a Kawasaki Vamos ver, torcer pro ano que vem A coisa se equiparar A gente tá tendo novidades aí Com o Álvaro Bautista na Honda o ano que vem Com uma equipe totalmente nova Com um projeto novo A gente tem o Rasgachoglu também Que foi uma surpresa aí pra todo mundo Que essa semana assinou com a Yamaha Então tem muita coisa aí Muita novidade pra gente ver aí O que vai acontecer no Delinear Queria falar pra vocês também, hein, galera Não sei se vocês acompanharam aí A gente teve uma grata surpresa aí Feliz pra motovelocidade brasileira O Diogo Moreira aí O pupilo do Alexandre Barros aí Que tem um staff bem forte na Europa Ganhou a primeira corrida dele lá no SEV Europeu Que foi um feito Que é um campeonato super difícil Super concorrido Então aí que ele consiga aí Se sobressair nas corridas cada vez mais A gente torce pra caramba Porque é mais um brasileiro lá fora Levando o nome do Brasil pras pistas Fora o Tom, fora o Meicon Que a gente já torce pra caramba E o próprio Eric no Mundial de Montuí Então Diogo aí Valeu, parabéns Esse cara mandou muito bem, hein A gente tá aí na torcida Valeu? Valeu, Pablito Valeu? A gente vai se cobrar Semana que vem estaremos indo à Argentina Então Então também teremos notícias de lá O Pablito já vai emendar uma viagem na outra, né? Alguém deu uma sugestão pra gente aqui Mas é óbvio que na ida a gente já vai começar a fazer uns videozinhos Vamos documentar Um takezinho Fazer uns stories lá no Papo com o Mamute Vamos Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Hoje eu vou começar a apresentação pelo meu lado esquerdo Que é o Doc, o Felipe e o Bittencourt Tamo aí Do meu lado direito hoje tá vazio Mas o Pablito tá lá na praia, né? Curtindo, comendo camarão Sábado à noite, né? Sábado à noite Sábado à noite Tá bom, tá rejuo Mandou fotinho de camarão, batata frita, chopp Tamo bem, Pablito? Tamo bem? Já tô vendo que a tua situação aí tá boa Começamos por alguns comentários Antes de falarmos do Mundial Superbike Lá da... Onde é que foi o Mundial? Manicur 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 Lá na França Legal Ó, primeiro galera Um monte de gente estranhou que a gente repostou o vídeo Tu repostou, né, Mutex? A gente repostou o vídeo aí na... Durante a semana É que só pra variar A dona não gosta que fale Nem que use... Imagens Imagens dela Bloqueou o nosso vídeo de novo Então por isso que entrou um outro vídeo durante a semana aí É o mesmo vídeo passado Exato Com a edição de imagens É, retiramos algumas imagens Que foram identificados Conteúdo que eles reivindicaram Conteúdo impróprio Conteúdo impróprio pra vocês Chamaram vocês de menores de 18 anos Que não podem ver cenas fortes É, complicado Bem, bem complicado esse troço aí Mas tudo bem Tudo bem Como a gente não faz mimimi também Não Vamos lá Toca bronca Toca bronca Tamo aí pra isso Vamos fazer uns comentários Alguns comentários na sequência Você vai me interrompendo Vai ler outros Vai lá Toca bronca Então vão ter comentários daquele vídeo Que eu achei muito legal Vai ter comentários agora do anterior Isso Que foi ao ar Que foi ao ar no sábado também Isso É o Fábio Camaro Ô Fábio Eu gostei do teu toque pra galera aí Bora dar like galera Mais de mil visualizações Nem cinquenta likes Pô é verdade Vamos dar uma moral pros caras aí Pô é verdade galera Aproveita que tu tá vendo o vídeo agora E antes de terminar Já dá um likezinho aí Cara Isso ajuda pra caramba aí Pra que o YouTube impulsione o nosso vídeo E mais pessoas consigam ver Então antes Não espera o vídeo acabar pra dar o like Já dá o like agora Não custa É importante porque Isso aumenta Tu entende mais do que eu Desse troço Mas os robozinhos do YouTube Entendem que é um conteúdo interessante E até acho que seja interessante Pra quem gosta de Do esporte em duas rodas Então Dá um like lá LucasJP A gente leu um comentário no vídeo anterior dele Mas esse aqui vale cara Ele havia falado que se a gente Deixar aqui a tela preta A tela ali Então ele colocou Nos 1 e 9 e 20 O Doc tava contando pro Pablo Como deu a fechada no S E jogou outro piloto pra fora Fazemos leitura corporal também Boa, boa Cara que graça Eu vou ler um comentário Eu vou ler um comentário Que é até uma crítica aí Acho importante Que se chegar na pessoa responsável É bom ela ler Ela tomar ciência disso É o Ajozenildo Nogueira de Lima Prezados Sou de Goiânia E lamentei a pouquíssima publicidade Na mídia televisiva Sobre o Superbike Há algum problema com a televisão Especialmente a Globo E suas repetidoras E a direção do brasileiro De Superbike Há um grande problema Entre a Rede Globo E o Superbike A Rede Globo A Rede Globo Ela quer Além de todo o dinheiro Ela quer um rim Dois fígados E um coração Pra transmitir o esporte Mas tá bom também Não, faz parte É o business dela Só tô falando que É, mas assim O problema é deles O problema é deles Exatamente Tão perdendo Tão perdendo Tão perdendo São eles Mas José Luiz Obrigado pelo toque Eu também gostei Tinha separado esse também Obrigado pelo toque Ó, vou falar mais um aqui Tá, o Rafa P Eu li que o Zarco Vai para piloto de testes Da Yamaha E o Fulger Faz um ano de Moto 2 Confirma lá no servos.com É, realmente Lá fala isso E aí ele Parabenizou a gente Pelo programa Ele é português E vive na Alemanha Que legal, cara Pô, muito legal O cara da Alemanha Eu tenho que confessar Uma coisa Eu fico salvando Isso aqui Porque como eu gosto De viajar Como é o nome dele? Rafa Rafa Toma uma dessa Que tu vai achar Bem mais fácil Que nós É verdade Mas eu fico salvando Essa galera Como eu gosto De viajar Quando eu estiver No lugar Eu vou mandar mensagem Para vocês Vou ficar marcando vocês Vou tentar procurar vocês Eu vou ler mais um comentário Depois nós começamos A debater Sobre o Mundial do Superbike O Michael Rodrigo da Silva Turma Coloquei o Chromecast Na sala Para ver o programa Para ver bem o programa Como sempre Um show de humor Notícias e gargalhada Adoro o programa É o conhecimento E o humor de vocês Hoje moro no interior de São Paulo Mas sou de Floripa Quando estiver na terrinha Gostaria de conhecer vocês pessoalmente Um forte abraço Para o Mamute Pablo e o Motodok Que legal Vai ser um prazer Sério mesmo Assim Se estiver aqui na terrinha Querido Vamos comer Só lembrando o Pablo Assim Vamos comer Uma sequência de camarão Lá na lagoa É nego É né nego Legal Mais um Deixa eu mandar mais um Então toca bronca Júnior do MS Racing Mais um belo episódio Do melhor jornal de macho Agora entre nós Moto 2 e Moto 3 Está dando baile de adrenalina E emoção na MotoGP principal Mamute para a Brito e Doc Um grande abraço É legal Um grande abraço para você também Legal Eu concordo A gente sempre fala que a Moto 3 e a Moto 2 agora Em termos de competitividade e de emoção está muito legal né cara Está sendo muito muito legal cara É isso Bora lá Bora lá Vamos começar falando então do Mundial de Supersport 300 Que nós tivemos a participação do Tom Kawakami Que é o nosso brasileiro que está lá representando Andou demais o final de semana Pegou o Free Practice lá com pista molhada Manicur sempre tem isso Fez segundo tempo Na corrida largou bem Conseguiu se manter Chegou a andar em terceiro Algumas voltas Se manteve ali no pelotão Mas aí a pista foi secando Eu acredito que ele tenha uma limitação na moto dele Já conversei com o Pitico que teve lá Ele disse que realmente existe algumas limitações ainda Apesar de a equipe dele ser uma das melhores equipes Que trabalham na Yamaha R3 Ele bate de frente com as Kawasaki lá 400 que tem muita potência Então foi secando a pista E ele conseguiu se manter Acho que ele terminou em 12º ainda Mas parabéns Estar entre os top 15 é É seleção É seleção É seleção Os japanos pra caralho Eu tenho muita fé nesses moleques Tu também né Com certeza Com certeza O Meicon também andou no final de semana lá no SEV E o Meicon teve duas corridas Uma corrida ele disse que teve um problema de largada ali Onde teve toque e tal Ele acabou caindo lá pra trás Teve que recuperar Acabou em 21º Mas na segunda corrida ele terminou em 13º Também terminou no top 15 que é... Pô, é ótimo Pelo amor de Deus Pô, nesse nível aí, cara E a gente espera que esses moleques aí continuem lá Se mantenham lá pra ganhar mais experiência Lembrando que muitas dessas pistas é a primeira vez que eles estão correndo Então isso também faz toda a diferença Outra gente que é do local Que é local Que é local E já anda há algum tempo lá É, isso faz toda a diferença A gente acredita E tem outros talentos brasileiros que com certeza vão se destacar aí Tem brasileiros novos que foram selecionados pra Rooks Cup Que é a seleção lá da Red Bull Que acontece junto com as etapas do Motchep lá na Europa Que o Meicon já participou E agora eu sei que tem brasileiros que vão participar da seletiva Vamos ver Tomara que esses caras aí se deem bem E aí a gente vai divulgar o nome dessa galera logo que eles estiverem por lá Legal É, outra Dá o like aí que ajuda Como a gente precisa de visualização pro esporte Visibilidade A gente não tem apoio de TV É, exatamente Como vocês acabaram de falar aí É Quanto mais visualização a gente tiver em internet Em qualquer tipo de mídia Melhor vai ser O esporte agradece É, o esporte agradece Isso traz interesse pro esporte É E as três corridas do final de semana do Mundial de Superbikes Essa galera vai me execrar nesse vídeo aí Estamos com uma Kawasaki campeã novamente Pois é O Mimizento, como o Daldi fala O Mimizento ganhou, galera Ô, Mutex, eu posso falar a sacanagem? Vai, vai Fala a sacanagem Eu sei que eu vou arrumar um monte de inimizade Fala a sacanagem e depois bebe um gole Porque Vou beber um gole Vai ter que engolir Vai ter que engolir E seco A Kawasaki é o bloco de ferro fundido mais veloz do mundo, né, cara? Não sei se eu fui rude Mas podemos, cara Se comparado às outras motos que estão andando ali Ela é uma moto antiquada Parece ser antiquada Se comparada às outras Eu já tô vendo o Ricardo lá dos Estados Unidos Mas só, assim Eu acho, galera Eu teria Eu teria uma O Rogerinho O Rogerinho vai escrever isso aqui Lá no Escrever não Porque ele vai mandar áudio, né? O Rogerinho só manda áudio Xingando Mas é o que eu penso E assim É impressionante o quanto ano essas motos do Superbike E o quanto o Ray, o Mimizento Que é um Mimizento Mas é um puta piloto É Conseguiu dar volta por cima nesse campeonato aí, cara A gente recebeu umas informações aí De um seguidor nosso Que bombardeia a gente com informação É muito legal É A gente não sabe o nome dele Mas é o O Cap O Cap 4404 É Ele Cara, eu concordo muito com aquilo que você mandou Sobre o campeonato desse ano O Mamute e o Pablo, eles dizem que não O que vale é resultado Até concordo Mas eu acho que nessa situação Volto a dizer Eu como espectador Eu acho que foi mais derrota do Bautista Do que vitória do Ray Obviamente que é um cara extremamente hábil Que cai muito pouco Faz muito pouca besteira É verdade Faz muito pouca besteira E teve uma regularidade muito grande Mas e outra Teve mérito de ganhar o título também Mas eu acho que o Bautista Ele se perdeu no meio do campeonato aí Pensando em outros fatores que não Eu acho que ele já estava pensando Na possibilidade de subir para o MotoGP Encontrar com o Ducati oficial lá na frente E não saiu Exatamente Não saiu, tirou o foco dele É Ao invés de ele meter o pau, cara Ele ganhou todas as corridas do começo do campeonato Foi Tanto é que eu lembro que os primeiros programas Que nós gravamos A gente chegava aqui e só fazia Hoje já tem gente Deu risada Cara, a gente tem que saber perder também O Ducatista então tem que saber perder Duas vezes, né É sempre vice Tá com um time de, olha Excelentes vice-campeões Caraca, velho É impressionante o troço É tipo o Vascaíno Só chega, chega e não Mas assim O importante também é falar Mas o que você acha disso? Você acha que um piloto pode perder um título E ao invés do outro ganhar? É uma pergunta boa É uma pergunta boa É uma pergunta boa Mas assim Eu gosto sempre De premiar o mérito É assim Eu prefiro Dar valor ao mérito E o mérito também está na regularidade Claro Seja o cara que eternamente chegou na segunda posição E somou ao final de tudo Porque assim A gente tem que levar em conta, Felipe Que isso se chama campeonato São várias etapas É diferente de um torneio de um final de semana Onde são três corridas Ali tu pode dar pra moer Porque são três corridas Então tu sabe Se tu cair uma Tu tem duas pra recuperar Talvez tu ainda fique campeão Porque a regularidade é um pouco mais estreita Campeonato é igual Tipo eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso Mas o futebol do campeonato brasileiro Dizem que essa história de ponto corrido Privilegia quem tem maior regularidade Seja de empate Seja de algumas vitórias e tal E não adianta tu ganhar cinco e perder cinco Talvez interessante tu ganhar cinco e empatar cinco Acho que essa trajetória do Ray no começo Levando-se em consideração Que ele também no começo da temporada Fez o mimimi Aconteceu a alteração no regulamento Tiraram a cavalaria da Ducati Cavalaria não Tiraram um RPM É que dá Que dá mais a mesma coisa Então não sei se isso pode De alguma forma ter afetado Psicologicamente Acho que não O que afetou ele não foi isso O que afetou ele foi ele ter perdido o foco Que eu estou dizendo do Bautista Foi ter perdido o foco De um campeonato que ele não tinha ganho ainda Isso é verdade Ele perdeu o foco É tipo um cara que está com um bilhete No terceiro número da Mega Sena Ele acha que já ganhou Entendeu? Bateu três números da Mega Sena Ganhei Sai comemorando Sai comemorando E de repente os outros três números Não são Não deu nem a quadra Não deu nem pra tirar o valor do bilhete Foi o caso dele Que não deu nada Mas é interessante lembrar Que o Ray Com essa Com essa vitória Com esse campeonato e tal Na verdade ele ganhou uma das três corridas do final de semana Sim Ele é o maior recordista de vitórias no Mundial do Superbike E ele é o maior Eu estava lendo aqui Ele é o maior recordista da Kawasaki em pontos E hoje ele tem 59% das vitórias da Kawasaki em todos os mundiais do Superbike Muita coisa E olha que se passaram vários pilotos pela Kawasaki E o Adramutense? Não tem o que falar, cara Não Entende? O cara que é pentacampeão do mundo Não tem o que você falar dele Até porque as outras equipes tiveram a mesma chance que ele É Entende? Entende? Então o que que faltou? Faltou piloto Faltou desenvolvimento de equipamento Faltou N Faltou cabeça Faltou N coisas que acabaram culminando com ele ganhar 5 títulos mundiais Um número importante que eu acabei de ver aqui Que eu achava que era o que eu estava procurando Que de 135 largadas com a Kawasaki Ele foi 117 vezes para o pódio Cara Vou falar o que? Cala a boca, né? Ou seja, primeiro, segundo ou terceiro É, cala a boca É tipo assim Engole o choro Esse número é mais assustador do que o próprio Mark Marks na Honda Engole o choro Não tem o que falar Mas Na minha opinião Quem decidiu o campeonato esse final de semana foi o Rasgatioglu Cara, ele fez uma Ele deu duas de Pelé e uma de Barnabé Famoso dente no facão Fez um dente no facão Está na tela as imagens O que foi aquilo ali, cara? Eu acho que foi muita sede ao pote É, né? Foi Cara, o cara fez a primeira corrida Para quem não viu Você vai botar a imagem A gente vai botar essas imagens aí A primeira corrida foi a melhor corrida do ano Cara, ele fez uma corrida fantástica Aquele moleque, ele está andando demais Tá Acho que teve um pouco de favorecimento ali Do Van der Mark ter caído Do Van der Mark principalmente ter caído Que estava liderando a corrida O Davis estava na corrida É, o Chas Davis também Estava brigando Que estavam brigando ali Mas mesmo assim, cara, não tira o mérito do moleque Não O que andou na primeira corrida foi demais Andou com propriedade, assim, né? Calma Já na segunda corrida Super Polio Race, domingo de manhã Ah, Jesus Foi dente no facão Não, é Ele estava andando na frente também Estava dando um pega pra capar na frente lá E ele acabou escorregando, eu acho É, ele ultrapassou o Bautista Né, numa frenagem forte E quando entrou na curva de baixa Saiu de frente E o Bautista estava muito colado Bateu atrás Bateu atrás Não tinha o que fazer O Bautista ali não tinha o que fazer Não tinha de onde tirar Não tinha pra onde tirar E levou os dois e decidiu o campeonato Porque aí o Bautista não pontuando Já daria Já não tinha mais chance de chegar Não tinha mais chance de chegar E a gente queria que fosse pelo menos na Argentina, né? Na Argentina, a gente ia estar lá Podia ser semana que vem, né? Exatamente Podia ser, né? Podia Poxa, mas já que não deu paciência É mérito do mimizento Não tenho o que falar O cara que tem esses números, cara Isso não é sorte, né? Não, não Não existe sorte nessa história aí É É um cara que anda pra cacete E tem que respeitar Pode ser Pode gostar ou não gostar de um piloto Pode gostar ou não gostar de uma marca Cara, isso daí não tem o que falar Na minha opinião, tem o que falar Eu tô falando aí de bocudo aqui Pra provocar vocês Mas não tem o que dizer O que andaram as BM A ABM É A ABM, né? O Ritterberg A ABM está pro Sykes Assim como a Honda está pro Marques É É verdade Ele anda só É só ele saber andar com a moto É time de uma moto só Depois que a BMW já assinou Com o Eugene Lavert Pra ano que vem O Ritterberg Jogou a toalha definitivamente Tirou a mão, né? Verdade Tirou a mão Mas falando em assinatura de contrato Pra mim A maior surpresa de todas Do World Superbike Você sabe qual foi, né? Rasgate e o glú No lugar do Lewis Na Yamaha oficial É que na verdade As coisas começaram a se definir agora No Mundial Superbike A gente sabe que o Jonathan Ray Já está assinado O Haslan Não está O Bautista está na Honda O Bautista foi pra Honda O O Low está fora O Low está sem moto por enquanto O Van der Mark está na Yamaha O Van der Mark na Yamaha O Rata Cara, eu achei que o Rasgate e o glú Fosse no lugar do Haslan O que todos nós achamos É A gente chegou a falar aqui É Inclusive eu estava trocando uma ideia Com o Pablo hoje Que está lá na praia Comendo camarão Viado Que ele também falou Quando eu mandei a mensagem Ele falou Achei que o Rasgate e o glú Não sairia da Kawasaki por nada Até por conta do Kenan Sofoglu Que é o Que é o Mentor O mentor dele Correu a vida inteira Na Kawasaki Na 600 E agora ele vai para a Yamaha E foi o primeiro turco Com vitória na principal do Superbike Que legal né Legal demais Essa alternância a gente adora ver É Quando a gente fala de Poxa, a gente não gosta que um piloto fique ganhando É isso aí que a gente quer ver E eu vou te dizer A Yamaha montou um time muito forte Porque tu viu que o Van der Mark estava andando Eu ia falar agora Cara gostei muito de ver o Van der Mark Com esse ritmo de novo no Superbike Ó Mutex Eu acho que ano que vem Vai ser um pega pra capar No Superbike Vai Que a gente nunca viu Porque eu acho que nunca houve no Superbike Um nível tão acirrado Quanto tá o final dessa temporada As outras quatro temporadas O Ray levou assim Fácil É Não que ele não tenha levado fácil agora também Mas no começo ele enfrentou um pouco mais de dificuldade né Bastante Mas ano que vem a gente vai ter Yamaha muito forte A Kawasaki obviamente forte como sempre A Ducati IV Ducati Não, mas Ducati vem com o Scott Redding Que é um ótimo piloto Pelo passo E agora eu já não sei mais da história de se o Davis fica ou não fica Porque tá renovado mas Mas, pois é É, tá renovado mas Não sei né Diante de tudo que pode acontecer no MotoGP É outra prova daquilo que a gente sempre fala aqui Cara, não tem vaga garantida em lugar nenhum É Isso aqui tudo vive de resultado Tanto o MotoGP quanto o Old Superbike Eles vivem de resultado Aí Honda vem com o Bautista Não sei se o Leon Camier Assina também com a Honda Porque tu viu O Leon Camier voltou agora E já andou ali no top 10 Até que enfim né Cara, mas Não, mas até que enfim cara Mas assim A Honda andando ali Não, mas Cara, ele tá fora Sei lá Cinco, seis corridas Cara Voltou e É bom É bom Talvez seja uma prova de evolução de equipamento também 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 pode Mas o Kionari andou lá atrás O Kionari e o Del Bianco Que andam com o Honda Andaram lá pra trás Mas assim A gente tá falando de pilotos Que não Pode falar Segunda linha É Mas cara, o Kionari foi campeão do Britânico Que é um Tá, Mutex Mas pra seleção do mundo A gente tá falando de pilotos que É tipo a gente apostar no Figueirense E ganhar o campeonato brasileiro É Na atual situação não vai rolar Ou é Ou se classificar pra alguma coisa Primeiro tem que pagar o salário de jogador Uma analogia com futebol Que a gente também não gosta Mas é Paciência É Aí a gente vem BMW com um ano já de De bagagem De Superbike Provavelmente com coisas novas Tom Sykes Seu time lá Agora eu concordo que a BMW vai andar na frente Algumas corridas aí E vai começar a ganhar corrida também O Sykes, olha bicho Andou bem, cara Outra Um brinde ao Lois Que não caiu O Lois Não, mas o campeão de cair É o irmão dele Ele cai mesmo Mas a família Um brinde à família Caiu muito E outra Tá em terceiro no campeonato É Tá em terceiro Porque o Van der Mark Teve um problema Mas assim Eu ia falar Tá em terceiro Mas olha a distância O segundo que é o Álvaro Bautista Tá com 415 pontos E ele em terceiro Tá com 279 É A metade dos pontos do Ray É Mesmo assim, cara Haslan tinha que estar na frente dele Sim Eu acho Sim O Davis O Davis Tinha que estar por ali É Assim Não Foi um ano que começou Muito favorável Pra Ducati E terminou muito ruim Pra Ducati É Em tudo Em tudo Moto GP Em tudo É Moto mais promissora Moto que andou na frente Várias corridas É Um piloto de moto GP Em plena forma Uhum Com vitória Cara, foram 3, 4 4 grandes prêmios Que ele ganhou todos É Exatamente Não Foi Foi O começo do campeonato Foi tipo Como é que um cara desse me perde Um campeonato desse, cara Fez um dente no facão Vários, né Vários Agora a gente não comentou Mas é É É importante lembrar Do Loris Basca Que entrou agora A 3 corridas Com a Team Kate De 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 Amar Cara, todas as 3 corridas ali Não foi pro pódio Por detalhe Concordo E ele, cara É um piloto gigante, cara É um cara grande pra caramba Concordo Andando numa Yamaha Que é uma moto bem enxuta, né O Pablo que pode falar Que ele já andou de R1 É, uma ciclística É Bem, bem pequena Anda demais, é Acho que ele Que ele se mantém, cara Na Team Kate Com uma equipe Pra ano que vem É, pode ser Eu acho que logo depois De San Juan Muita coisa vai se definir, né Eu acho que lá A gente já vai ver Começar a ver mudança no taxi Acho que lá Nos bastidores Conversando com algumas pessoas Lá a gente já vai começar Talvez a ter A pelo menos ver o zoom, zoom, zoom E o menino E as coisas que estão falando Lá de dentro Eu acho que quem Quem tá metido nesse meio É muito mais fácil De você ouvir essas conversas De bastidores Do que A gente fazer Puramente conjecturas Ou ficar lendo matérias De reportagens É, até se a gente tiver oportunidade Porque a gente vai estar lá Pelo paddock Se a gente tiver oportunidade De conversar com algum piloto A gente vai tentar Obviamente que por questões contratuais É muito difícil eles falarem Se estão saindo ou não estão saindo De uma equipe É, acho muito difícil Mas a gente vai tentar A gente vai incomodar Vai incomodar Vamos pegar os caras pelo pescoço lá Vamos Vou chegar pro Bautista E dizer aí Qual que é Qual é Qual é Que padafuckas disso Tá de serrote Tá de sacanejo E fim Então Doc O que mais falaremos aí Sobre o Superbike Eu acredito que agora É só a gente esperar o voo Pra gente ir pra San Juan Ver tudo isso de perto É Apesar do campeonato definido Cara Eu queria ver um embatezinho E talvez o fato de não estar Todo mundo assinado Com um monte de equipe aí Talvez tem Faça com que a galera Tenha que mostrar serviço Lá na Argentina também É verdade Tem isso também Eu espero muito Que não ocorra nada Nessa semana De fechamento de contrato É mesmo Melhor que seja Tudo depois da Argentina Eu queria que ficasse Todo mundo quieto aí É verdade Pra que a gente possa ver O que A galera mostrando serviço Lá na Argentina É Porque senão fica um campeonato Completamente xoxo Ninguém vai querer se machucar Ninguém vai querer Andar na frente Porque fazer briga Por posição Exatamente Talvez Eu tenho que dar o braço A torcer Que o Mimizento Cara Ele mesmo Ganhando o título Ele forçou a barra E ganhou a corrida Sim Ele não afrouxou Não afrouxou Mesmo ele recebendo placa Não afrouxou Recebendo placa De que o Bautista Estava fora E tal Então Nesse ponto Ele tem Ele tem muito mérito E o fato De ele querer também Fazer números Que sejam difíceis De quebrar no futuro E vai ser Cada vez mais Favoreçam ele Brigar lá na frente E que apareça alguém Também pra mostrar Serviço agora No final do campeonato Eu acredito Que nós devemos agora Pedir pra vocês Deixarem sugestões Aqui nos comentários Do que a gente Deve gravar Lá em San Juan Além da De que vocês gostariam Exatamente Além de todos os bastidores Da nossa viagem Desde a hora que a gente Chegar no aeroporto A gente vai fazer piada Daqui e lá Então a gente vai ter Conteúdo aí Pra soltar Durante alguns vídeos Sim Mas se vocês tiverem Alguma sugestão Que seja Pontual Que talvez não É algo que vocês Queiram ver Que talvez pra gente É algo mais normal Mas que Seja de curiosidade Deixa nos comentários aí Porque eu acredito Que vai ser bem interessante É A gente Vou filmar a balança Do Ray Não filme de perto A gente já colocou Uma foto no vídeo Já A gente viu Essa moto Lá em Daytona E vamos tentar Filmar as motos Pra que a gente Possa fazer Até um programa Com um mecanismo De comparação Isso Das motos Das motos que a gente Viu E das motos de rua Exatamente Pra gente ver O que que tem De alteração A gente nota Isso aqui No Superbike Brasil Quando a gente Vê as motos Da galera Da Pro Da Pro A gente nota N diferenças Que eu Como leigo No assunto Não saberia dizer Mas as motos Elas são Não são iguais As que a gente Tem da rua Você pega a moto Do Barros Até a cor Das coisas A moto Com carenagem Desmontada Parece outra Tem um Tem um segredinho Ali Tem umas coisinhas Ali Tem umas coisinhas Ali Ó Hoje Está tendo Os treinos Já tiveram Os treinos De classificatórios Da MotoGP E amanhã Vai ter a corrida Da Tailândia Isso Vai ter Mandinar Vai ter Mandinar Vai ter que mandar O Mandinar Vídeos Inclusive Tem o Boné Da patrocinadora Do Pablo Da Militec Legal E o moletom Lá Do Motorcycle Mall Lá dos Estados Unidos Que a gente Estava com dois Um já foi E o outro Está Que é massa É Expectativa para a corrida No Texas Mark Marques Eu acho que vai dar Mark Marques Em primeiro Eu acho que vai dar Fábio Quartararo Em segundo E eu acho que vai dar Dovizioso em terceiro Olha Esse é o meu Mandinar Eu vou tirar Eu vou colocar o Quartararo Marques E Dovi E vou fazer um outro Mandinar Vou fazer um outro Mandinar Não pode Não, não O meu outro Mandinar É Jorge Lorenzo Andando no top 10 Nessa corrida Mas isso é nada mais Que obrigação Você não é Mandinar Ele vai tirar a mão de novo Não Ele vai andar Por que tu tocou no nome desse cara Porque esse cara Vai surpreender muita gente Esse cara É paixão Esse cara Vai calar a boca De muita gente É paixão Não tem Tá O que é o teu Mandinar Quartararo Marques E Dovi Tá Pablito Qual que é o teu Mandinar Pablito Rins Não É Suzuki 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 Como é que é o O Pabllo vai ter que mandar o videozinho dele Falando o Mandinar Vai mandar Eu vou colocar aqui Pablito Fala o teu Mandinar aí Porque vamos soltar aqui O Mandinar galera Assim ó É difícil né cara Putz É uma pista Tailândia Vamos lá Mas Vamos de palpite Sabe que eu não vou no Marques nunca né Então vamos de Quartararo em primeiro Vamos de Dovi em segundo E vamos de Rossi em terceiro Tá Pista da Tailândia Pista da Tailândia é uma pista que é rápida cara É rápida Tem dois retões lá Rápida É Teve um ano que teve um pega Não sei se tu lembra Vinales, Dovi e Marques Que foi Aquela época que tinha emoção Aquela época Que foi passadão daqui Passadão dali Nessa daí E o Marques levou a melhor No finalzinho É verdade Foi algo que foi Ninguém lembrou do Vinales né cara Pro Mandinar né É Cara aí a Marra Tá meio fogo de palha né Pois é É uma de Pelé Uma de Pernabé né É Pensa que vai E acaba Ela tá um pouco instável né Mutex Tá Ela é um time instável hoje Realmente Ela tá vivendo da habilidade do Vinales Da habilidade do Quartararo Da habilidade do Rossi Querendo ou não Que tenha andado na frente dos moleques aí De vez em quando Puta mas eu ouvi uma essa semana Não foi minha né gente Não foi minha tá Mas teve uma pessoa que comentou aí que É Hoje O Rossi já cumpriu seu papel na Yamaha Essa é a opinião de uma pessoa Que eu não vou divulgar o nome Porque senão ele vai ser massacrado Mas hoje o Rossi já cumpriu seu papel na Yamaha E está empacando novos talentos A Subirem É duro isso É duro mas cara Tu pensa bem É duro mas eu como Rossi maníaco concordo Porque o Quartararo é um cara que tá Ele já tinha que tá lá É Ele já tinha que tá lá No ano que vem ele já tinha que Pois é mas ano que vem ainda o Rossi tem um contrato Pois é Mas é o que ele tá empacando E aí Então daí o que a Yamaha vai fazer Vai tirar o Vinhares Vinhares não vai para o Suzuki Não Tem rumores né Tem rumores Eu acho que é bem possível que isso aconteça Não Eu acho O que eu acho É que depois do GP da Tailândia agora Muita coisa vai se esclarecer É Questão de Lorenzo Honda Ou KTM Ou Ducati Que tá se aventando Essas três possibilidades A questão do Vinhares com a Suzuki A questão do Quartararo Fica na Petrona Ou algo novo acontece Nakagami Pra onde ele vai Pois é Eu acho que ele vai renovar É Tu viu que a Precisa de um japonês na Honda Então Mas tu viu que a Honda E eu acho que a Honda não quer Tirar o Lorenzo da Honda Tu viu o que a Honda já fez De De Porque a Honda sempre tem Faz um Eu tenho mesmo Um evento de marketing né O evento de marketing que ela fez na Tailândia Foi com o Lorenzo E com o Crutchlow Pô Se o Lorenzo tá sendo tão mal visto assim Se ele tá Sendo tão desprezado pela marca assim Por que que ele é o cara escolhido pra fazer o evento do marketing? Eu vou discordar de ti cara Ah não sei A gente chegou num consenso no último vídeo aí Inclusive você falou Que ele tirou a mão Não Eu Eu Achei que sim Achei que sim Um piloto que faz aquilo Numa corrida de MotoGP Entendeu? Que tira a mão Ele não tem que ter Mais nenhum tipo de respeito da marca Tá Felipe Mas aí eu te falei outra coisa também Eu disse assim Dentro dos bastidores Eu ainda citei o exemplo do Superbike Brasil Que é Pô Resguardadas as devidas proporções É um campeonato É Dentro dos box Dentro Do 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 contato Administração do campeonato E equipes Acontece tanta coisa Que não chega ao conhecimento das pessoas Que pô É Cara Pode ter acontecido tanta coisa Depois dessa corrida Os caras podem ter chego pro Lorenzo e falaram Pô Tu tirou a mão Não sei o que Tá bom Me dá a conta então Ah cara Eu discordo Cara Eu não sei Assim No mínimo tá estranho Tá estranho Óbvio que tá estranho No mínimo tá estranho Mas assim Estranho é o cara chamar ele pra ser o cara que foi fazer a campanha de marketing Mas é o contrato Mas é o contrato Eles tem que usar a imagem do Mark Ah mas a imagem do Mark O Mark não é muito mais interessante pra vender moto Mas alguma consideração sobre o MotoGP nesse final de semana Acredita que teremos emoções Já que o Mark está com 120 Não Eu acredito Cara É Eu acredito Eu coloquei ele no top 3 Cara Mas eu não queria Eu queria que ele ficasse um pouco mais pra trás Mas não tem jeito cara O moleque vai andar na frente Ele vai ganhar a porra da corrida Eu coloquei o Quartararo Vai que ir né Vai que um azarão ali Chega Chega junto É E botei até porque cara Eu acho que se a Yamaha foi bem numa prova Aí na outra ela faz o dente no facão Acho que até eu tô jogando Tô quase o matemático Oswald Souza aqui Fazendo uns cálculos É o matemático Oswald Iná de Souza Meio chute É Não é meio que total chute né E o Quartararo não é favorito Não Mas eu acredito que esse moleque vai ganhar a corrida esse ano ainda Ia ser muito massa né Ia Ia ser legal Eu acho que ia ser bem legal Acho que ia ser bem legal E depois daquela estreia do Marques que estreou e foi campeão da Do Bando de CP né Isso aí é muito difícil de se igualar Isso aí é muito difícil de acontecer novamente eu acho É Mas é isso É isso ó Espera uma corrida Pegada Show de bola A gente tá ficando meio de saco cheio de ficar assistindo Vocês também É A gente ama o esporte mas a gente tá ficando É mais legal ver o papo com o Mamute do que a corrida em si Cara eu falei isso pra eles O último programa Assim com Com toda honestidade A gente começou a fazer esse programa Porque a gente sentia falta de conteúdo né É E aí como a gente falava muito sobre Sobre moto A gente acabou filmando e acabou virando uma 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 coisa legal da gente pesquisar mais E E trazer informação É Então Eu fico assistindo várias vezes nosso programa Até pra ver Vício de linguagem Essas coisas Como é que dá pra melhorar É E eu acho que a gente vai começar a fazer Programa cada vez melhor É E o fato de vocês estarem assistindo a gente aí É uma coisa muito bacana Assistindo e participando que é o mais importante Lembrando que nós estaremos vestidos com 2MT Motor Style E eu tô com uma camiseta da 2MT Motor Style Iron Maiden Em homenagem aí ao Eu vou no show O show que vai acontecer Eu vou Tu vai tá lá né Eu vou Eu vou Eu vou Vou levar uma camisa dessa aí Não estarei mais no show Mas Ó Iron Maiden Estarei lá Lá no site da 2MT E tem 20% de desconto Digitando o cupom aqui Papo com o mamute Vamos para as considerações finais Doc Hoje o programa é um pouquinho mais enxuto Porque a gente não tem o Assinal A gente tá capendo A gente tá aqui Tá faltando um braço aqui Tá faltando um braço aqui Que é o nosso amigo Pablito Mas ele deixou também Uma consideração final Que a gente vai deixar aqui Né Pablito Fala aí a tua consideração final Pablito Que vai rolar agora E o próximo programa A gente já vai gravar normal E não esqueço Mais uma vez Eu vou referendar pra vocês A gente vai no World Superbike Fazer uma Uma transmissão muito legal Pra todo mundo Obrigado novamente Pra todo mundo Que acompanha o programa aí A gente faz de coração pra vocês Valeu Um abraço aí E vou fechando nesse cenário aqui Que é meio Que né Fora eu que sou feio pra cacete Claro que o cenário é massa Né Valeu galera Um abração Cara A gente vai se divertir demais Na Argentina Vai ser Vai ser uma festa A gente vai sair daqui de Floripa 4 horas da manhã Nosso voo sai Às 4 da manhã Pra gente chegar lá na casa Que a gente pegou do Airbnb É Que é um sítio Que é um sítio Não E o detalhe tá Encontrei o Alan Douglas Porque o Tom Kawakami Vai correr lá na Argentina também Encontrei o Alan lá em Goiânia Conversando com ele Não Eu vou estar lá também Alan e tal Dele Ah vocês vão ficar onde? Eu falei Cara a gente alugou uma casa Num sítio pelo Airbnb Que fica a 38 quilômetros Do autódromo Dele Boa Conseguiram perto pra caramba Eu falei Meu Deus Então já tô feliz Já ganhei o dia Mas lembra É que a gente procurou Um monte de lugar Pra ficar E obviamente É uma cidade pequena Já tava tudo cheio Tudo lotado E aí a gente foi aumentando O raio da busca Até chegar aos 38 quilômetros Mas tá bom 38 quilômetros Mas vamos pilotar a churrasqueira Com certeza Vamos fazer um programa legal Eu tava olhando Eu tava olhando A grade de programação As primeiras O FP1 é 10 horas da manhã Então tá tranquilo Tá tranquilo Dá pra gente ficar Até meia noite Meia noite tomando gelada No pebolinho da churrasqueira Já tem uma galera Se escalando pra ir No nosso churrasco Já tem uma galera Querendo ir No churrasco da sexta Que será filmado E colocado aqui pra vocês Vou fazer um monte De imagem legal E como Considerações finais É isso O que a gente quer Eu quero é Ver como funciona O Superbike Eu nunca fui Num evento Mundial Assim Então eu quero ver Como é que funciona O Superbike De dentro Pra mim Vai ser uma surpresa Também Talvez Tão surpresa Quanto pra vocês Vendo as imagens Então é uma coisa Que eu quero muito Ver de dentro Como é que funciona Vai ser legal É isso aí Então pessoal Ficamos por aqui Agradecemos a audiência De vocês Desculpem por o programa Hoje ser um pouco menor Sei que vocês gostam De programa De uma hora Se der raiva Vai lá e me xinga É Vai lá e me xinga Hoje tivemos poucas polêmicas Porque o Pablo Não tava aqui Pra pegar no pé do Doc A respeito da cava Verdade E o Doc também Não ia aproveitar Pra tirar uma onda Por que a Suzuki Por que a Suzuki Não tá no Mundial Mas tudo bem Ficamos assim Falta de verba Só tem verbo Pra bicicletinha Aí eu aproveito E tiro onda Com os dois É isso aí Então rapaziada Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de se inscrever Lá no Papo com o Mamute Também Lembrando Não esqueça De deixar o like A gente já pediu No começo do programa Então se você Ficou com preguiça No começo do programa E não deu o like Dá o joinha Agora aqui Só vai lá E clica Que já tá valendo Aí pra nós E vai lá no Mãe Diná Que a foto Vai estar no ar A foto vai estar No Instagram Do Papo com o Mamute E já está no ar Pra você ir lá Valendo o boné Do patrocinador Do Pablo Da Militech E o moletom Do Motorcycle Mall Que é o nosso patrocinador Lá dos Estados Unidos É isso aí E vai ficar ao ar No ar Os comentários Podem ser postados Até uma hora Antes da corrida Exatamente Lembrando que tem Corrida de madrugada Não É bem cedinho É cedo Beleza então rapaziada Ficamos por aqui Um grande abraço Quer falar mais alguma coisa? Não Acelera Então um grande abraço E acelera Isso aí